Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão! Voltei aqui nos bastidores da Arquibancada. Primeiramente, sempre agradecendo a você, seguidor dos bastidores da Arquibancada, que tem participado ativamente no nosso canal. Deixamos aqui um abraço para toda a torcida do Botafogo, espalhada do Iapoque ao Chuí, em todos os quatro cantos do planeta. É isso aí, vamos lá! Notícia de momento é fato ou é fake? Vamos lá! É o seguinte, gente, a gente procurou apurar aí algumas informações, vamos lá, sobre uma reviravolta no caso Yaya Touré. Vamos lá, o que é fato? Você faça a sua análise. O Vasco está, desde novembro, com problemas de salário. Segundo ponto importante, esse candidato, aliás, candidato, pré-candidato, né, as próximas eleições do Vasco, que vão ser realizadas no final do ano, ele não tem nem certeza se ele vai ganhar ou não. Ele está garantindo a vinda do Yaya Touré. Vem cá, vão analisando os fatos. Sendo que o Botafogo, o que é fato? Está em negociação com o atleta, o próprio departamento de marketing do Botafogo soltou alguns dias, mais precisamente, um mês e pouco atrás, né, um vídeo de uma possível apresentação. E detalhe, o empresário do atleta não sabe de nenhuma negociação. Para concluir, para a gente poder finalizar aqui, entre no Instagram oficial do Yaya Touré, não tem nada falando sobre esse assunto. Então, é muito importante a gente avaliar o que é fato e o que é fake. Por enquanto, não tem nada verídico, essa é a realidade. O Botafogo vai lançar uma nota oficial falando sobre o caso. Vamos aguardar os acontecimentos. Aqui nos bastidores da arquibancada, a instituição Botafogo de Futebol e Regatas está em primeiro lugar. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, ó, inscreva-se no nosso canal.